Olá pessoal, eu sou Felipe do canal TV Coruja Então aqui eu vou ensinar vocês a como desbloquear vários aplicativos da sua Smart TV Samsung No caso dessa minha, ela é da série N, que é de 2018 Então o controle que a gente vai usar é esse daqui Então como vocês sabem, o Brasil é bem atrasado, país de terceiro mundo Então o que acontece? Nós temos assim poucos aplicativos Então esse procedimento vai fazer com que você libere diversos aplicativos Enfim, vamos lá Você primeiramente vai apertar esse botãozinho aqui, o Home Você vai vir aqui para essa tela Então você vai... Ah pessoal, lembrando uma coisa muito importante Por favor pessoal, vocês tem que salvar esses aplicativos aqui Quem usa Netflix, o Ebiomax Então salvem o login e senha Porque a gente vai precisar restaurar de fábrica Tá entendendo? A TV, o que é restaurar de fábrica? Ela vai deixar da mesma forma de como ela saiu quando você comprou ela Então todos esses aplicativos aqui vão sumir Tá entendendo? Todos eles Então salvem o login e senha deles, ok? Porque eu não me responsabilizo Então vamos lá Aí você vem aqui em configurar Vai vir aqui em geral Outra coisa muito importante que aconteceu comigo pessoal Quando eu fui tentar a primeira vez Aparece aqui, ó Iniciar configurações Que é para fazer a restauração de fábrica Ela estava apagada Então se acontecer com vocês Vocês podem desligar a televisão Espera alguns segundos com ela desligada Que depois quando você ligar Ela vai voltar aqui, ó Desse jeito assim, ó A Czinha funcionando Então você vai apertar Iniciar configuração Logo após, vai colocar a senha Que por padrão É 0, 0, 0, 0 Ó, quatro vezes Você aguarda Vai aparecer aqui, ó Essa tela aqui do nosso controle Você vai avançar Ó, todos os canais de configurações atuais Serão restaurados Se você quiser Preservar os canais de configurações atuais Selecione ignorar Mas eu quero restaurar E ele vai demorar um pouco Bem, voltando pessoal Como ela tem um processador muito bom Bem, vocês estão vendo aqui Que tem os termos de uso da Samsung Só que vocês não vão mexer em nada aqui agora Vocês vão fazer esse seguinte comando Que eu vou mostrar O nosso controle Como vocês estão vendo aqui Ele tem esse botãozinho aqui de volume Que é pra cima e pra baixo O comando é o seguinte Você não vai apertar nem pra cima e pra baixo Você vai apertar pressionando ele pra dentro Que é como se você estivesse dando multi Na televisão Então você vai apertar multi, né Que é apertando ele pra dentro Vai apertar o volume pra cima Vai apertar o canal pra cima E depois vai apertar o multi de novo Que é pressionando ele pra dentro Pronto Aí apareceu aqui a nossa tela O que é que tá acontecendo aqui, pessoal? Isso aqui é a configuração local Do serviço de internet Então a gente vai agora selecionar Como se a gente estivesse nos Estados Unidos Certo Aí aqui nessa tela Como eu falei Você vai descendo Até encontrar A opção Ó, que tá tudo aqui na letra Em ordem alfabética Então você vai ter A letra E Que é Estados Unidos da América Cadê? Aqui Estados Unidos da América Certo Aqui você então vai aceitar Os termos dele Só lembrando, pessoal Tá tudo aqui em inglês Só que a sua televisão Não vai ficar em inglês Você tá aceitando um termo aqui Porque ele tá dizendo Que é como se você estivesse Nos Estados Unidos Isso a gente tá fazendo Que é como eu falei No começo do vídeo Pra tá liberando Vários aplicativos Porque lá é um país De primeiro mundo E aqui é um país atrasado Então você aceita Dá ok Pronto Aqui em parte de login Aí você coloca aqui Eu sou membro Você loga normalmente Com a sua conta Então vai aparecer Essa tela aqui, ó Pedindo o ID E a sua senha Certo Aqui o ID que você vai estar colocando É o seu número No caso O seu e-mail Que você fez o cadastro Na sua conta da Samsung Você vai botar o e-mail Que você cadastrou Da sua conta E a senha Logo após Você dá Entrar Ok Após você colocar O seu e-mail E sua senha Vai aparecer essa tela Você dá ok Espera um pouco Aí aqui agora sim Vai aparecer os termos de uso De condições da Samsung Você coloca aqui Concorda Concorda Aí eu coloco avançado Pronto Aqui já apareceu Alguns aplicativos novos Avançar Teste o controle E pôr para cima Ou para baixo Avançar A sua TV está pronta Para ser utilizada Ok Concluído Certo Vamos lá Vou apertar de novo Aquele botãozinho Da casinha Ok Aí apareceu Essa quantidade aqui De aplicativos Novos atualizados Ó Netflix O Prime O Disney Outros que não estavam aparecendo Então vou apertar aqui Em aplicativo Só para vocês terem uma noção Das mudanças que houve Então aqui Você vai perceber Que já apareceu Várias outras plataformas Aqui De aplicativo Pronto pessoal E é isso Agora é só você Pesquisar aqui E procurar O aplicativo Que não aparecia Que agora com certeza Já vai estar liberado Aqui na sua lista Ok Então eu agradeço A todos Lembrem por gentileza De dar aquele like Que eu acredito Que isso aqui vai Merece um like Tá certo E tchau tchau Para vocês Tchau